Rússios do que a seleção brasileira, né? Se a gente hoje fala de uma crise, né? Tem gente que questiona se o Brasil não tem mais grandes jogadores, jogadores de alto nível. O Chile não tem mesmo, aí não é questionamento, né? O Chile não tá conseguindo substituir aquela geração. Teve uma grande geração e não tem, não renovou. E foi a maior do futebol chileno. Sobrou o Vargas, daquele grande time, né? Que vai, enfim, dos convocados, aquele time campeão na Copa América, o Vargas que tá lá. Alexis, Vidal, Medel, Bravo, Valdívia, todo mundo já não está mais convocado para a seleção chilena. E a geração seguinte é muito abaixo dessa daí. Foi o meteoro que passou pelo Chile, né? E o Vargas, inclusive, é reserva no Colo-Colo nesse momento, né? É, no Atlético, né? O Vargas, né? Reserva o Vargas, atrapante do Atlético, né? Isso, o Vargas e o Vidal é que voltou para o Chile num... É, não panalista. No próprio Flamengo, não. Não panalista. Desculpa, a gente falou em Vargas, mas é o Vidal, o Vidal que tá no Colo-Colo-Reserva. Isso, isso, que não tá nem convocado, porque realmente não... Isso, exatamente, perdeu. Desde a passagem pelo Brasil... Não vem jogando nem no Chile, né? É, não. Não apresenta futebol mesmo para ser convocado pela seleção chilena. Cury, obrigado pela participação na redação. A gente vai trazer o Serginho de volta, da redação de São Paulo, pra entrar nesse exercício que vocês... Várias possibilidades dessa vez aí. Pois é. A gente vai arriscar o negócio dos riscos. Então, eu queria então partir... Vamos partir da escalação do jogo contra o Paraguai? Hum... Não tem campinho. Vai mudar. Vai mudar a batalha. Mas partir dela pra entender as mudanças, tá? Então vamos lá, ó. Contra o Paraguai, o Brasil jogou com Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Margalhães e Guilherme Arana. André, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá. Rodrigo, Hendrick e Vini Júnior. Então vamos às substituições obrigatórias, né? Porque só teve um reserva cortado, só o Bremer, né? Quatro são titulares. Então, a gente já parte de Alisson por Ederson. Isso. Acho que é isso aí, sem muita dúvida, né? E Guilherme Arana por... E a Abner ou o Teles, não sei. Eu acho que é o Teles. O Abner foi convocado antes, né? Mas o Teles chega com mais rodagem de seleção, né? Talvez assim, pra precisar assumir a vaga. Período muito curto, né? O Alex Telles tem três jogos como titular do Botafogo. Os dois jogos contra o São Paulo, na Libertadores, e esse último agora contra o Atlético Paranaense. É um período muito curto desde que ele chegou ao Botafogo. Ele já conseguiu esse lugar de novo na seleção. Mas sim, é um jogador com mais rodagem de seleção do que o Abner. Mais experiente. O outro substituído por lesão seria o Vinícius Júnior. E aí, acho que pelo Vinícius Júnior, a gente começa um mexe-mexe aí, né? É, então... Que envolve o ataque e pode envolver o meio-campo. Eu não sei se é pelo Vinícius Júnior, porque o Dorival falou isso na coletiva de convocação, quando ele achava que ia contar com esses jogadores. Eu acho que o Paquetá vai jogar como segundo homem, que era o esquema da Copa do Mundo, né? E aí, o Rodrigo jogaria no lugar do Vinícius. O Rodrigo já é titular, mas jogaria na ponta esquerda. E a possibilidade maior, na minha opinião, é o Rafinha jogar centralizado, que seria a grande novidade. O Savinho pela direita, porque normalmente Rafinha e Savinho brigam por uma vaga na direita. Mas o Paquetá como segundo homem. É. E aí seria o André e Paquetá, o André mantiro. O Bruno Guimarães perderia a vaga, né? Em relação ao time, por opção, acho que quem perderia esse lugar no time seria o Bruno Guimarães, que vem jogando mal na seleção mesmo. É um jogador de quem eu espero muito até. Mas a Copa América dele foi fraca, os últimos jogos foram fracos também. E aí seria um time mais ofensivo, parecido com o que o Tite escalou na Copa do Mundo de 2022. Um volante só, não? O André, né? É. Só o André. E o Paquetá acompanhando. A outra possibilidade é manter os dois, né? Colocando ou o Bruno ou o próprio Gerson ao lado do André. O André tá certo nesse time, pra mim. E aí seria colocar o Bruno ou o Gerson como segundo homem. O Paquetá continuaria como terceiro. E aí Rafinha e Savinho disputariam uma vaga pela direita, com o Rodrigo. E aí também tem a disputa no comando de ataque, né? Igor Jesus ou o André. Tem essa dúvida. Então, no meu meio, é assim, o jogo contra o Equador, acontece uma movimentação muito interessante, que é quando sai o gol do Rodrigo, que é justamente o André com o Paquetá. Porque, além deles trocarem muitos passes, o André se projeta muito, né? E ele abre espaço. Então, no gol do Brasil contra o Equador, é justamente nessa movimentação que ele atrai o volante do Equador. E aí isso ficou na minha cabeça como uma possibilidade de você colocar o Rodrigo na vaga do Vinícius e fazer essa formação no meio campo. Mas eu não consigo desconsiderar a gente jogar com o André, como o primeiro homem na frente da linha de defesa, você jogar com o Gerson e o Rafinha centralizado. Se você pensar num Chile que joga com as linhas muito... Sem o Paquetá, seria? Nessa situação? É. Eu tô pensando nessa possibilidade. Eu pensei nessa possibilidade. Se a gente pensar num Chile que vai jogar mais fechado, um pouco mais compacto, a gente vai precisar de jogadores que consigam jogar com menos espaço. E aí isso vai até pra última linha, pros atacantes. Na escolha entre o Savinho ou o Luiz Henrique, por exemplo. Eu acho que o Luiz Henrique vive uma fase melhor do que a do Savinho, até porque ele tá se recuperando fisicamente ainda de lesão. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o Savinho, num espaço com menos espaço, é um jogador que produz mais. Se a gente pensar num time sem o Vinícius. Então, eu acho que esse é o jogo pro Dorival mexer... Por isso que eu tô fazendo esse exercício. Porque esse é o jogo pro Dorival mexer. Eu acho que tem muita dúvida mesmo nesse time. Não só pelos desfalques. Eu acho que, diante do adversário, que apesar de fragilizado, é um adversário difícil demais de jogar contra. É um adversário que oferece muitas dificuldades pra gente. E a gente vai precisar ser mais criativo de qualquer jeito. A gente não vai ter espaço pra jogar. A gente vai ter que ter mais a bola. Porque o Chile não vai ficar com a bola. Então, a gente não vai conseguir apostar em jogadores de velocidade, buscar um contra um o tempo inteiro, jogar no contra-ataque. Eu acho que vai ter que ser um time com mais capacidade de produzir, principalmente no meio. Então, acho que o André é indiscutível. E aí, eu tô pensando um pouco nessa formação. Se ele vai manter o Paquetá, que funcionou contra o Equador, ou se ele vai mexer um pouquinho mais, trazendo o Rafinha e colocando o Gerson ali. Pode ser. Por isso, até... Por essa lógica, eu acho que tem a ver a possibilidade de um volante só. Ele botaria Paquetá e Rafinha no meio, né? Botar os dois juntos com o André. Parceirinho esse time, hein? Mas é o time da Copa do Número. Vai ter que ser. Sinceramente. O time da Croácia, que aí eu acho que era um meio-campo muito vazio, contra a Croácia especificamente, que tinha um meio-campo muito forte. Eu ia falar, André, Casemiro, Paquetá, Neymar, Rafinha, Vinícius e Charles. Era esse o time da Copa do Mundo. Quarta de final de Copa do Mundo. Cara, eu acho que a gente não tem saída. Se a gente não jogar assim, a gente não vai conseguir jogar contra o Chile. E a nossa situação é muito difícil. De verdade. Serginho, tá nessa ousadia e alegria aí dos dois, não? Serginho, não jogam bem de água fria na nossa ousadia, não, que a gente tá acreditando. Você sabe que eu, na natureza de gaúcho, a gente gostaria de três volantes. Calpela. Três volantes pecadores. Pegadores. Esse é o nosso objetivo como gaúcho, né? Mas é ok, vai. A gente tá falando de seleção brasileira, a gente não vai poder usar essa lógica de sempre. Mas eu acho que talvez a grande questão é, o Dorival tem dois treinos. Então, ele não vai poder inventar muita coisa no sentido de fazer uma formação um pouco mais, digamos assim, sofisticada e imaginar que vai ter sincronismo com dois treinos. Dois treinos não é nada. Então, de certa forma, me parece que o mais esperto seria o Dorival combinar. Aquilo que ele teve na Copa América no sentido de ações entre os jogadores, né? Usar, digamos, um sistema mais próximo da Copa América, porque de alguma forma tá um pouquinho mais sincronizado e não vamos esquecer, né? O Brasil tem, eu acho que, quatro derrotas aí, né? Nos últimos cinco jogos de seleção. É muita coisa. Então, assim, tem a parte defensiva também. A parte defensiva do Brasil tá muito mal também. A gente não é só fazer o gol, é também não tomar o gol, tem isso, né? E principalmente depois que perde uma bola. Então, esse sincronismo, eu acho que ele vai tentar aproveitar do sistema da Copa América. E, ao mesmo tempo, eu acho que tentar aproveitar os caras que estão bem, né? Os caras que podem fazer a diferença. O Luciano falou do Rafinha e eu acho que o Rafinha talvez seja um pouco a chave dessa história. Não o Rafinha na ponta, mas o Rafinha no meio, que é o que ele tem feito no Barcelona. É a coisa mais, digamos assim, é quem tá jogando melhor. Se pegar todo mundo que tá por aí, o cara que tá mais, assim, brilhando hoje, né? Nas últimas semanas, é o Rafinha no meio. Então, é muito mais fácil falar como a Bárbara falou, fazer como a Bárbara falou, de colocar o Savinho. Que é o cara que, gente, ele passa a vida inteira. Todos os treinos do City, mas todos os jogos do City, é pra jogar em, sabe, em dois metros. Então, assim, se tem alguém que tá treinado pra tentar resolver pequenos espaços, é o Savinho. Eu acho que seria isso, né? Savinho, Rafinha, o Rodrigo é o, acho que, o substituto natural ali do lado esquerdo. E aí fica um pouco a dúvida da coerência, né? Se ele vai botar como centroavante o Hendrick, que é o cara que tá mais tempo. Por incrível que pareça, ele tá no leque. Tá mais tempo, né? É, é o mais experiente. 18 anos recém-completados. Mas pra seleção é, né? Em relação ao Igor, né? Que tá super bem, né? O Igor seria uma solução fácil, né? Um cara, assim, que tem resolvido jogos. E talvez tudo que o Dorival precise hoje é alguém que resolva jogos. Por isso, Rafinha e Igor podem ser ali as novidades. E claro, eu acho que, como vocês já falaram, eu acho que o Bruno Guimarães dançou pra esse time titular agora. Ah, então. Aí vale a provocação que eu quero fazer a vocês. Pra mim é a ponte de partida desse time. Tem duas formas de pensar a escalação da seleção brasileira. Uma é com a nossa cabeça. Eu gosto desse jogador, gostaria que ele jogasse aqui, né? O meu esquema preferido é esse, tal. Esse aqui, aí a gente monta lá um time. Outra é tentar pensar com a cabeça do treinador, né? Então esse é o próximo exercício que eu vou propor a vocês. Dorival Júnior vem fazendo mudanças analisando o desempenho de cada jogador dentro do sistema que já está proposto. Por exemplo, o Bruno Guimarães não foi bem recebendo a bola de costas. E aí ele tentou a substituição pelo Gerson, né? Essas substituições são meio automáticas. Tem uma substituição que eu não estou entendendo. Estou tentando acompanhar o raciocínio do Dorival Júnior e eu não estou entendendo qual é o status do Hendrick dentro do time dele. O entra e sai do Hendrick da seleção, ele não tem um ritmo tão fácil de entender quanto o dos outros. A Copa América foi estranha, né? Porque ele quase não entrou na fase de grupos e aí contra o Uruguai no mata-mata ele virou titular. Ali a gente pensava que fosse uma questão de preservação por causa da idade. Passou um pouco isso. E nesses dois últimos amistosos, tudo bem, o Dorival Júnior, na convocação anterior, ele leva o Pedro disposto a fazer uma mudança... Pedro titular. Mesmo sem ter tempo para treinar, como o Sérgio destacou, mas assim, ele resolveu bancar. Nessa data FIFA eu vou montar um time diferente, vai ter um centroavante fixo, um cara de referência. E é o Pedro, que nunca tinha jogado com esse grupo. Ali ele assumiu um risco. E o Pedro no primeiro treino se machucou, então... A opção óbvia parecia ser o Hendrick. E o Hendrick para o primeiro jogo não é nem considerado. Para o segundo jogo vira titular. Mas sai rápido também. Os dois, eu concordo contigo, só... Eu acho que tem alguma coisa na avaliação do Hendrick aí... Tem uma ressalva só que eu acho que deve ser feita, é... Que nessa amostragem muito pequena de dois jogos como titular, contra o Uruguai na Copa América e contra o Paraguai no último jogo das eliminatórias, o Hendrick foi mal. Nos dois jogos como titular. Ele sai rápido contra o Paraguai e eu concordei com a saída rápida dele, porque ele estava no primeiro tempo do Hendrick, foi muito fraco contra o Paraguai. E aí, tentando pensar com a cabeça do Dorival, fazendo o exercício que propôs o Barreto, eu acho que ele quer um jogador de mais força física também. O Hendrick é muito forte, mas mais alto, que possa brigar na bola aérea também. Coisa que o Igor Jesus pode fazer, ainda que seja, como eu citei o Alex Telles, que joga no mesmo time do Igor Jesus, é uma convocação rápida, né? Um jogador que tem pouco tempo de volta ao Botafogo, volta ao futebol brasileiro, mas está muito bem. É um dos principais jogadores do líder do Campeonato Brasileiro, semifinalista da Libertadores. Então, tentando pensar com a cabeça dele, que eu acho que o Igor Jesus vai ser titular na quinta-feira contra o Chile. Vou ficar muito surpreso com o Hendrick, não. Mas esse seria o exercício, olha, eu dei duas chances para o Hendrick até agora, sei que é um garoto, vamos com calma, vamos devagar. Não quero que ele vire titular absoluto, pensando com a cabeça do Dorival. E aí, se você me falasse um mês atrás que a gente ia estar pensando em um volante só com o Dorival, eu ia falar, o Barreto enlouqueceu. Mas, o Dorival falou isso na coletiva, quando ele fala, ah, eu fiz isso com o Alisson no São Paulo, de virar segundo meia, que virou o segundo volante, mudou o time, o time encaixou. E ele está precisando encaixar esse time. O time não encaixou ainda, nem longe disso com ele. Acho que vai ser uma solução. O Paquetá sabe fazer, né, Luciano? O Paquetá sabe fazer isso, não é nenhum mistério para o Paquetá acompanhar ali o André, me parece que não é assim uma facilice total. Os gaúchos talvez achassem que sim, mas... O Barreto achou. Achei e assim, acho que estou tentando de novo, raciocinar com o Dorival Júnior, o cara que assumiu o outro dia, que ainda está tentando implementar o jeito de jogar. Eu acho que vocês estão propondo uma série de mudanças e não só pensando como o Dorival Júnior em si, como um treinador que acabou de assumir a seleção brasileira. Mas olha só, vamos pensar juntos aqui em uma coisa. Eu acho que é mais mudança de comportamento de alguns jogadores, de posicionamento, do que de escalação. Porque olha só, o Dorival, ele está sendo criticado justamente por ser esse cara mais conservador, mais burocrático, que o time não cria na mão dele. Então assim, a gente está aqui fazendo um exercício que parece muito ousado para o Dorival, mas me parece óbvio. Parece ousado por ser para o Dorival, mas não é uma grande transformação. É você pegar jogadores que estão, inclusive, acostumados a desempenhar essa função. O André, com essa movimentação, que eu falei até que fez parte do gol contra o Equador, o próprio Paquetá, eu até posso ter sido um pouco mais ousado, mas vou trazer o Paquetá de novo para o time, então, para ser um pouquinho mais conservador. E o próprio Rafinha, que joga mais centralizado no Barcelona. Então assim, a gente só está querendo dizer o seguinte, o Dorival vai tentar apresentar uma resposta com o que ele tem mexendo alguns jogadores e promovendo uma transformação no setor de criação. Do André para frente, vocês estão querendo? Paquetá mudando de posição. Vocês estão querendo. Vocês estão querendo. O Rafinha jogando contra o Paquetá. Eu não quero nem o Paquetá, eu quero o Gerson e o Rafinha. De um jeito mais centralizado que o jovem no Barcelona. Mas no clube dele, ele não tem jogado mais na ponta abertão. Ontem, o Mansur deu outra explicação aqui. O Mansur disse que ele começa pela direita no Barcelona, mas que a formação de ataque do Barcelona faz com que ele centralize. É isso. Não é um cara que fica ali centralizado. Não, mas ele está acostumado a jogar ali, eu falei. Ele conhece aquilo ali. Aquilo ali é tranquilo para ele. Ele não está inventando. Estamos inventando ele, entendeu? É porque nessa posição... Mas é que na seleção ainda não teve. Não. Tudo bem. Vocês estão entendendo a minha linha de raciocínio para técnico iniciante em seleção? Vamos pensar no conservadorismo. O cara quer partir de um negócio que ele já está bom. Eu tenho um esquema aqui. Mas ele está sem saída, porque ele já não tem o Vinícius, por exemplo. Essa é a chave. É isso. No conservadorismo, vamos no conservadorismo, Marcelo Barrito hoje aqui de Escalatinho. Do André para frente, seria o conservador. André, Bruno Guimarães ou Gerson, Paquetá. Na direita, um entre Rafinha, Savinho e Luiz Henrique. Na esquerda, um entre Rodrigo e Martinelli. No centroavante, Henrique e o Igor. Esse meio campo especificamente, Barreira, que é o meio campo conservador. André com Bruno ou Gerson e Paquetá. Esse meio campo não está funcionando contra ninguém. O Brasil está tendo muita dificuldade contra time que fica com a bola, contra a Colômbia, por exemplo. E contra time que fica lá atrás. Eu entendo isso, mas eu acho que assim, aí vamos também às circunstâncias de cada convocação. Até quando ele trouxe o Pedro, o Dorival tinha imaginado, pelas informações que a gente tinha, dos repórteres que cobrem, a gente não está aqui fazendo exercício de imaginação, a gente está trabalhando com o que recebe de informação. Ele estava trabalhando com a ideia de ter o Rodrigo como esse terceiro homem. Um cara que realmente está acostumado a fazer. Então seria, teoricamente, André, Paquetá e Rodrigo. Aí faltou o Pedro. Ao faltar o Pedro, ele já hesitou. Ele não tinha uma segunda opção assim que desse tanta confiança. Então ele voltou com o Rodrigo de falso 9. Está vendo como quando falta alguém, anda uma casinha para trás? Mas é esse o raciocínio que eu estou fazendo agora. Faltou o Vini. Faltou um ponto esquerda que é a sua referência de jogo no ataque. O cara para essa função passa a ser o Rodrigo. Aí você levar para o lugar do Rodrigo outro cara que você vai estar experimentando naquela função... Não, mas com o Rodrigo na esquerda, você já tem que levar para a função inicial do Rodrigo outro cara. Eu nunca fui técnico de futebol, então não sei se eu seria conservador ou não. É um cara que se aproxima um pouco dele de alguma forma. O que você está dizendo seria não colocar o Rodrigo na esquerda? É isso que você está dizendo? Não, eu acho que pela necessidade de colocar o Rodrigo na esquerda, a tendência é que ele dê um passo atrás no meio campo. Passo atrás assim, voltar a ser como era antes. Então você acha que vai ser André, Bruno e Paquetá, por exemplo? André, Bruno e Paquetá me parece a formação mais provável diante da necessidade de ter o Rodrigo na esquerda no lugar do Vini. Eu tenho até medo desse meio campo. É, eu... Sim. Eu não estou defendendo esse meio campo, eu não estou defendendo que é o certo. E não me parece que... O que eu estou dizendo é o seguinte, treinadores de futebol fazem menos mudanças estruturais do que a gente normalmente gostaria. Mas ele está sinalizando diferente. É? Tá. Ele tem falado sobre esse meio campo, ele tem falado na necessidade de mudar as características desse meio campo justamente para a gente conseguir criar mais. E assim... Pela situação da tabela também, né? E pelo adversário. E ele tem falado... O Dorival Júnior tem falado da pressão da tabela. Ele não está se furtando... Assim ou de tudo, até dentro de um conservadorismo, sabe o que o treinador mais... Do que o treinador mais precisa? Salvar a própria pele, Barreto. Isso é o que o treinador... Ah, isso é muito bom. Isso é muito bom. Mas o treinador quando quer salvar a própria pele, normalmente ele se torna mais conservador em vez de mais arrojado. Eu acho que não, viu Barreto? Dessa vez não. Eu acho que dessa vez mudou o assunto. Pode ser. Pode ser. Não estou descartando essa possibilidade. Eu acho que ele está muito pressionado. E ele entende que ele precisa dar uma resposta diferente para até mostrar o repertório que ele tem. Porque a crítica é exatamente essa. É sempre a mesma coisa. É muito conservadorismo. A gente tem um time lento. A gente tem um time sem criatividade. A gente erra muito individualmente. Então, assim, esse jogo contra o Chile, e meu destaque vem na direção, que a gente pode começar em sexto, dependendo dos resultados dos outros jogos, é um jogo que a gente está muito pressionado. Então, é um jogo que ele vai precisar dar alguma resposta. Porque, independente do resultado, se ele não der uma resposta e o trabalho dele não responder, eu acho que ele passa a ficar ameaçado no cargo. É nesse nível. Ele não tem mais pra responder. Ele precisa fazer seis pontos nessa data FIFA. Exatamente. E não são seis pontos como, por exemplo, foram três contra o Equador no jogo que a Bárbara citou. O Brasil jogou mal. Fez um gol ali com o Rodrigo, na jogada que a Bárbara citou, que envolveu André Ipaquetá. Mas o Brasil jogou mal. Essa seleção vem de uma Copa América muito fraca de desempenho. Fez um bom jogo contra o Paraguai só. Fez um péssimo jogo contra a Costa Rica. Péssimo jogo. Vai lá. Criou muito FIFA contra o Equador e o Paraguai, ainda que tenha feito três pontos desses seis. O Brasil jogou muito mal. Está chegando num ponto que o Brasil tem mais quatro jogos nesse ano. Dois em outubro e dois em novembro. Se terminar esses dois de outubro e foi esse nível de desempenho, com, sei lá, uma vitória e uma derrota de novo, três pontos em seis contra os dois piores times, o Chile tem cinco pontos e o Peru tem três nas eliminatórias. São times muito fracos, muito abaixo do que... Se a gente acrescenta aí a necessidade de pontuar, né, que o Brasil tem, e o Dorival tem falado disso abertamente com a fraqueza dos adversários, realmente, talvez, esteja se, né, configurando aí o momento para ser mais ousadinho. E eu também brinquei com a coisa... E eu também brinquei com a coisa do que o Tite enganou a gente, porque agora, qual é a mensagem que está passando? Até nas eliminatórias a gente passa sufoco. Até nas eliminatórias a gente não consegue jogar. Então, além de estar perigando ficar fora da zona de classificação, a gente não está conseguindo jogar contra adversários que a gente, mesmo, né, com algumas dificuldades na era do Tite, em relação a sua maneira de jogar. Inclusive, está desempregado esse capaz agora, né? Esse que deixou a gente mal tomada. E queria aproveitar que você falou do Hendrick. Todas as vezes que a gente discutiu quem mal, não o Hendrick, em alguns processos, ah, o Hendrick está pronto ou não está pronto? Chegou a hora da gente falar sobre esse lugar, porque tudo que acontecer de ruim com o Hendrick vai pesar mais. O fato dele ter jogado mal esses dois jogos, pesa muito contra ele na seleção. Porque ele é muito inexperiente, muito jovem. É diferente de você pegar uma atuação ruim, duas, três atuações ruins, do Rodrigo. Que já é um cara que já tem uma história. Então, você não tira ele do time. Eu voltei para a discussão dessa instabilidade na posição do Hendrick e as oscilações em relação a se ele é ou não importante para esse time. Por isso que eu acho que ele vai de Igor Jesus. Eu acho que tem oscilação na posição do Hendrick e parece ter sido identificada na seleção. Aí eu não estou trabalhando com alguma informação que vem lá de dentro. Estou trabalhando com percepção, observação. O tratamento que o Dorival Júnior está dando ao Hendrick não parece ser só da área técnica. Aí eu não posso entrar no terreno da adivinhação para saber se é comportamental, para saber se é questão de experiência. Vamos dar uma segurada nesse garoto. Seja qual for a razão. Eu não vou avançar aí porque aí vai me faltar informação. Mas vocês não acham que isso faz sentido? O fato dele ter ido mal em dois jogos e ele ainda ser muito inexperiente. Isso pesa mais do que uma atuação de um jogador ruim em dois jogos? Entendeu? Acho que a balança para ele não é uma balança igual. Mas eu acho que também aí vai sempre nos faltar a observação do que está acontecendo nos treinos. Porque hoje a gente não tem mais acesso. Mas eu concordo com a Bárbara nesse ponto. Porque o Hendrick, seja qual for o treinador da seleção brasileira nesse ciclo, no próximo, mas hoje é o Dorival. Vamos falar do Dorival. Ele tem certeza de que ele vai precisar do Hendrick. Seja em 26, seja quando for. O Igor Jesus, para citar o exemplo do jogador que foi convocado agora, que está disputando posição com ele. Não vai fazer tanta falta, não vai ser um drama para o Dorival se ele não convocar o Igor Jesus na próxima. Se o Igor Jesus fizer dois jogos abaixo do que a gente espera para um centroavante da seleção brasileira... Ah, beleza, descartei o Igor Jesus. Descartei, né? Por enquanto, pode voltar em algum momento, mas o Igor Jesus, fica de lado e dê suas chances. O Hendrick é muito difícil hoje, um treinador da seleção brasileira, não convocar o Hendrick. E é muito difícil nos próximos muitos anos. A gente espera que seja assim, né? Se o Hendrick não tiver uma queda de produção, uma lesão, algo assim. Então, ele precisa... Olha, esse garoto aqui, eu vou precisar apontar com ele. Enquanto eu estiver nesse cargo, eu preciso desse garoto de alguma forma. Como que eu vou trabalhar com ele? Eu concordo com o Barreto nesse ponto de... Vai além da parte técnica. Essa avaliação vai além. O Hendrick, olha... Qual é o jeito melhor de eu fazer o Hendrick render? Segurando, talvez alguma coisa... Ah, subiu a cabeça, eu acho. Hipótese aqui. Deixa eu botá-lo como reserva, que eu achei que ele não rendeu bem como titular. E tem isso, tem essa questão técnica. Ele teve chances contra o Uruguai e o Paraguai. Eu acho que o Uruguai era diferente, uma mata-mata contra um time muito experiente. O Paraguai num time fraco também. Aí mudou o técnico, estava ali tentando uma arrancadazinha nas eliminatórias. Mas o Hendrick teve uma atuação muito abaixo. Então, olha, deixa eu botar um centroavante que vai chegar de fora, que é um pouco mais experiente. Tem 23 anos, não é tão experiente assim. Mas que está fazendo jogos em alto nível no Campeonato Brasileiro, na Libertadores. E vamos ver o que ele consegue me entregar nesse momento. A gente colocou no Hendrick. Desculpe. Pode falar, sim. Foi mal. Não, eu ia só falar um pouco sobre, que a gente tratou a Anpassan, da psique do Dorival, né? O Dorival não está dirigindo um clube. E, geralmente, a gente conhece um pouco a carreira do Dorival. Ele insiste em determinadas ideias, quando ele acha que essas ideias vão prosperar. Então, mesmo tendo um insucesso, ele vai adiante. Seleção não é isso. Seleção, não dá para insistir muito na ideia, porque você não tem a repetição do treino. Os treinos são muito, muito esporádicos. E você tem também uma outra impaciência. Se o Dorival acompanha a opinião pública, ele acompanha, ele sabe que, para essa data FIFA, se ele não trouxer novidades vigorosas, ele vai entrar na linha do fora Dorival. Ele já está tomando uma série de bordoadas por aí, rede social, imprensa, torcida, porque, olha, o Dorival, mais do mesmo. Ele vai ter que mexer. Então, eu acho que não seria nada estranho a gente ver uma formação completamente diferente. Não precisa nem ser tão ofensiva, mas tem que ser diferente. Ele precisa mudar. Até porque Copa América, aí vem uma data FIFA muito ruim, muito ruim. O jogo contra o Equador, vitória, e o jogo ruim, e depois Paraguai derrota e jogo péssimo. Então, ele vai ter que se arriscar um pouco. Se ele não se arriscar, se ele ficar confiando que o mesmo time vai entregar algo diferente, teria que entregar algo muito diferente para a percepção de todo mundo fora mudar e olhar o Dorival como alguém criativo. Ele não está sendo visto agora como alguém criativo. Ele vai ter que dar um passo à frente, me parece. E hoje é difícil pensar em respaldo da direção da CBF, né? A CBF é até difícil de interpretar o que acontece lá hoje. O Atlético Mineiro está fazendo proposta pelo Rodrigo Caetano. Quando é que a gente viu isso? Menos de um ano depois, Barreto. Cara, isso é chocante. É difícil a CBF surpreender. Mas, nesse caso, me surpreende. Um diretor de seleções chegou todo badalado. Olha, esse cara vai cuidar de todas as seleções masculinas, base, profissional. Ele, menos de um ano depois de sair de um clube, ele está negociando para voltar. Não sabemos se a negociação vai se concretizar. Mas, olha só, o próprio movimento do Atlético, e o Atlético está fazendo o que os clubes fazem nessa hora, está negando e está fazendo a proposta, né? O clube, quando faz esse movimento, ele sente que, né? Porque, assim, quando é que a gente já viu isso? Ah, vamos lá tirar o cara da seleção? Não, não tira porque não vai querer sair. Se o clube faz esse movimento, é porque ele imagina que o Rodrigo está suscetível a sair. Está suscetível a sair. E o que a CBF é hoje, não existe respaldo. E teve, na convocação, o Edinaldo Rodrigues deu uma entrevista falando do Dorival, o nosso treinador, o público. Mas o Dorival, infelizmente, cara, não acho que esteja certo isso. E do jeito que uma CBF trabalha hoje, o Dorival tem quatro jogos esse ano. Eu acho muito difícil que o Dorival saia depois dessa data FIFA. Mas tem outro, porque tem outro em novembro. O Dorival tem quatro jogos pelo emprego. E o Dorival claramente está tenso. Isso que o Serginho comentou. Cada entrevista do Dorival, principalmente depois daquela... A partir da Copa América, porque ali, acho que aquele início contra a Inglaterra e a Espanha deu uma animada nele. Ele chegou bem na... Teve aqueles dois amistosos contra os Estados Unidos e México antes da Copa América. Mas a partir da estreia da Copa América contra a Costa Rica, que as coisas não funcionam, o Dorival está absolutamente tenso. O Dorival, ele sabe que, olha, do jeito que a CBF é administrada hoje, do jeito que existe a cobrança, e por essa herança que tinha das últimas duas eliminatórias, que a Bárbara já falou algumas vezes aqui, o brasileiro acha que ele vai passear, né? Como você falou do passeio do Santos na Série B, que seria isso o Brasil nas eliminatórias. E não está sendo. Uma procissão, né? Uma carreata rumo à Copa do Vida. Mais agora, que aumentou o número de vagas. E essa possível movimentação de saída do Rodrigo passa muito também do que é a gestão do Edinaldo Rodrigues, que é muito centralizadora. Assim, um pouco de experiência que a gente tem ali com coberturas, com o que a gente acompanha, quem está mais próximo da seleção sabe disso. O Edinaldo, ele é um presidente muito centralizador. Ele é um presidente que tem dificuldade em delegar. Até hoje eu não entendi muito bem qual é a marca, o que fez o Rodrigo Caetano desde que ele chega à seleção. Qual é o papel dele ali enquanto um cara que deveria estar desempenhando ali funções entre a presidência e a comissão técnica da seleção. Mas a sensação que eu tenho é que todas as respostas, quem aparece para dar ou quem dá, está tudo nas costas do Edinaldo. Isso, para mim, é uma correção de gestão que a CDF vai ter que fazer para os próximos anos. Independente se o Edinaldo ficar ou não. Então, assim, isso é uma coisa que está acontecendo dentro da CDF, que faz parte de toda a movimentação política, que não passa pelo Dorival, mas que não só deixa de dar respaldo para o Dorival. Mas acho que deixa de dar... Funciona a CDF? Ou como é que funciona o trabalho na CDF? As escolhas? E qual é o caminho a percorrer? Eu não sei. Eu não sei te responder.